Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal e o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, só para vos avisar que amanhã, dia 12 de junho, por volta das 2 horas aqui de Portugal eu não sei agora, não faço a menor ideia da que hora que será aí no Brasil, vocês terão que ver aí no horário mas as 2 horas da tarde aqui de Portugal, amanhã vamos fazer uma live, ok? Vai ser uma live de pate-papo normal, um diferencial que será o meu aniversário, portanto vai ser a live do aniversário do meu aniversário, ok? Portanto não se esqueçam, apareçam, também não será uma live assim, talvez, sei lá, uma hora uma hora e pouco no máximo, não vou tentar não alargar assim muito, mas até amanhã então, tá bom pessoal? Vá, tchau, beijinhos!